Oi, boa tarde pra você, boa tarde a todos. É isso mesmo, viu? Esse caso aconteceu no setor Alto dos Buritis na tarde de ontem em Grupi, na região sul do estado. Um homem acabou morrendo carbonizado depois que uma casa pegou fogo lá na cidade. Olha, os bombeiros foram acionados para atender o incêndio e a equipe foi informada que havia uma pessoa morta na casa. Ao entrar nessa residência encontraram o corpo de Elísio Furtado Vieira Filho. A vítima estava embaixo de alguns escombros em um dos cômodos. O fogo comprometeu aí, inclusive, toda a estrutura dessa casa. Informações sobre o que teria causado o incêndio não foram divulgadas, mas foi preciso desligar a chave geral de energia da residência para que as chamas fossem combatidas, segundo os bombeiros. Como havia o óbito na casa, a equipe isolou a local e acionou as equipes da Polícia Militar e também a perícia. O Instituto Médico Legal foi acionado e recolheu esse corpo. Eu volto com você no estúdio.